Bom pessoal, essa aula aqui é para fazer alguns exercícios da última lista que eu passei Então eu selecionei alguns exercícios para fazer Para que vocês confiram aí a solução e vejam se está batendo com a solução de vocês Então eu tenho aqui, na seção 8.2, fontes de corrente São 8.2 de fontes de corrente Eu peguei o exercício 1 e o exercício 4 O exercício 1 da figura 8.97 E o exercício 4 da figura 8.100 Então, vamos lá Esse primeiro aqui, considerando o circuito da figura Considerando o circuito da figura Calcule as correntes I1 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 e I2 Determine Vs Então, determine Vs Então, quem é Vs é a tensão desse ponto até esse ponto Tá certo? A tensão desse ponto até esse ponto Então, vamos lá pessoal, vamos lá Uma maneira de a gente determinar essas duas correntes É através do divisor de corrente Através do divisor de corrente Então vamos fazer essa questãozinha aí Então vamos lá Eu vou redesenhar esse circuito aqui Que eu vou chamar aqui de ponto A, ponto B Tá certo? Então eu vou redesenhar esse circuito Ponto A, ponto B 6 amperes Né? Eu tenho aqui O resistor de 2 ohms E eu tenho aqui o resistor De 8 ohms 8 ohms, tá? Então observe, todos saem do ponto A Né? Todos saem do ponto A E vão para o ponto B Tá certo? Então eu tenho aqui 6 amperes Se dividindo entre os resistores de 2 De 2 De 2 Que nós temos aqui quem? I1 E o resistor de 8 Que nós temos I2 Né? Então a primeira coisa é calcular o resistor equivalente Então o resistor equivalente Ele vai ser igual ao produto Dividido pela soma Que vai ser igual a 1,6 ohms Agora vamos calcular As correntes I1 I1 Vai ser igual a I A corrente que chega Vezes o resistor equivalente Tá? Que é 1,6 Dividido pelo resistor De I1, né? Que é o 2 Dessa forma O I1 Vai ser igual A 4 4,8 Amperes, né? E o I2 Agora você pode fazer uma Subtração Ou você pode Você pode usar aquela regrinha, né? 6 É igual A corrente que chega no ponto A É igual a I1 Mais I2, né? Esse aqui é 4,8 Logo esse aqui vai ser O I2 vai ser 1,2 Amperes Tá certo? Amperes Essa daqui seria a letra A A letra A Ele quer que calcule O I1 E o I2 Já na letra B Já na letra B Ele quer o VS Então o VS vai ser a tensão Do ponto A Até o ponto B, né? Ou seja O VS é igual Ao V AB Dessa forma O VS Ele vai ser igual Ele vai ser igual Tanto a 2 vezes I1 Né? 2 vezes I1 Com 8 vezes I2 Tá? Então vocês podem conferir Fazendo essa conta Nós teremos aí Que o VS É igual A 9 Vírgula 6 Volts Tá? O VS é igual A 9,6 Volts Agora vamos Vamos ver A quarta questão Determine a tensão VS Calcule a corrente I2 Determine a fonte de corrente IS Tá? Determine a fonte de corrente IS Então o que ele quer É o seguinte Letra A Ele quer a tensão VS Tá? Então novamente Nós podemos nomear Aqui ó Ponto A Ponto B Né? Então a tensão VS Vai ser o VAB Quer que calcule esse I2 Aqui ó Esse I2 aqui Tá? E quer que a gente Determine a fonte de corrente IS Ou seja Ele quer que a gente Transforme essa fonte De tensão aqui Em uma fonte de corrente Tá? Então uma fonte de corrente Essa fonte Essa corrente fornecida Que por IS É uma fonte de corrente Então vamos ver Essa questão Então a primeira A primeira ele quer quem? Ele quer o VS Então o VS É a tensão de A Até B Então nós sabemos Que a tensão de A Até B É quanto? 24 volts Tá aqui ó 24 volts Estão em paralelo Certo? Então essa aqui seria A letra A Seria a letra A A letra B A letra B Ele quer I2 I2 Vai ser igual A tensão Então imagina aqui ó A gente tá caindo aqui Uma tensão AB Em cima desses dois resistores Então I2 vai ser igual a VAB Certo? Dividido Pelo resistor equivalente aí Da série Que é R1 Mais R2 Então isso aqui vai ser igual A 24 Dividido por 1 Mais 3 Que vai ser igual A 24 Sobre 4 Esse I2 Vai ser igual A 6 Volts Tá certo? 6 volts não Desculpem 6 amperes 6 amperes Tá? Já na letra C Ele quer que você ache A fonte de corrente S Porém Se vocês observarem Aqui nós temos aqui Um trecho Uma fonte ideal E fonte ideal Não pode ser convertida Uma fonte ideal de tensão Não pode ser convertida Em uma fonte ideal De corrente Então uma solução Que nós temos É transformar Todo esse circuito AB Em uma fonte de corrente Tá certo? Como faremos isso? Primeiramente Nós poderemos Calcular A corrente Tá? A corrente I S Como nós Calcularmos isso? Através da Da lei Da Soma das correntes Que chegam no nó É igual A soma das correntes Que saem, né? Então No nó A A gente tem o que? No nó A A gente tem Tem o I2 chegando Então tem 2 Tem o I S E tem o O I2 saindo Certo? O I2 que é 6 amperes Então No nó A Nós temos aqui 2 amperes Saindo nós temos 6 amperes Certo? Que nós calculamos aqui Dessa forma O I S Ele vai ser igual A 6 menos 2 Que vai ser igual A 4 amperes Então nós sabemos já O I S Tá certo? E nós sabemos a corrente Que passa por I2 Tá? Então assim Para transformar esse trecho Essa partezinha aqui Em uma fonte de corrente Não dá, né? Não dá por quê? Porque não temos aí A resistência Interna Tá certo? Não temos a resistência Interna Então o que faremos? O que faremos? Nós vamos transformar Todo esse circuito Em uma fonte de corrente Então eu vou substituir Aqui por uma corrente De 4 amperes Mas não é Isso não pode ser feito Tá certo? Nós só vamos fazer isso Para transformar Todo o circuito Em uma fonte de corrente Tá? Nós temos aqui A resistência Em paralelo De 4 ohms Né? E nós temos Aqui A Tem a corrente Aqui Tá? AB AB A corrente aqui De 4 amperes Que é essa daqui Então aqui Nós tomamos As duas Certo? Vai dar 6 amperes Que é justamente O que vai ter que passar Lá pelos Pelo Resistores Pelos dois resistores Tá? E nós temos Aqui A resistência Em sério E paralelo Nós temos aqui AB Então essa aqui É a única solução Possível Para esse questionário Da letra C Tá certo? Então dessa forma O IS Ele pode ser calculado Mas não dá Para transformar Só esse trecho Aqui Porque Fontes ideais Não podem ser convertidas Tá certo? Aqui na seção 8.3 Nós temos aqui A parte Conversão De fonte Ele diz o seguinte Na sétima Converta As fontes De tensão Na figura 8.103 Para fontes De corrente Para fontes De corrente Então Observe Então Nós temos aqui A figura 8.103 Tá? 8.103 Que é essa daqui Tá certo? Que é essa daqui Vamos convertê-la Para fontes De corrente Tá? É Então Eu já copiei Aqui Vamos fazer Essa questão Então observe Primeiramente Nós temos que calcular A corrente Como que você Vão fazer isso Para ficar bem fácil Vocês vão dar Um curto circuito Aqui Ó Vamos calcular A corrente Que passa Por RS Tá? Qual vai ser Essa corrente Aí? Qual vai ser Essa corrente Aí? O I Ele vai ser Igual a 22 Dividido Por 4,7 22 Dividido Por 4,7 Que vai ser 4,68 Amperes Aproximadamente Aproximadamente Tá? Ou se usarmos 3 casas decimais 681 Amperes Agora Nós vamos poder Transformar Essa fonte De tensão Em fonte De corrente Como ela vai ser Feita Nós teremos Aí Nada mais Que essa Corrente Calculada E nós teremos Ali O resistor RS Que vai ser A resistência Interna Tá? Então Tudo que o circuito Vai ver Aqui nesse trecho Aqui nesse ponto AB Vai ser Essa tensão De 22 Volt Chegando Nele Tá? Tendo a Fonte de corrente Essa resistência Interna Tá certo? Então Nada vai Interessar Para o ponto AB Só vai Interessar Os valores Que ele vai ter De tensão E corrente Já vamos Ver Aqui na letra B Na letra B Então na letra B Mesma coisa Mesma coisa Só que agora É quilohms Então aqui A gente vai Ter aqui Agora aqui A corrente É para baixo Porque é para baixo Porque o mais Está para cá Tá certo? O mais está Para cá Nós temos aqui 9 dividido Por 2,2K Nós temos O resistor De 2,2K E o ponto AB Fazendo essa Continha aí 9 dividido Por 2.200 Vai dar 41 Tá? Aproximadamente Aí Aproximadamente 41 Mili Amperes 2,2K Ohms A B Beleza Pessoal Então se a gente Concluir essa conversão De fonte de tensão E fonte de corrente Já na 8 Ele quer No contrário Ele quer que você Converta as fontes De corrente Em fontes De tensão Tá? Então Já está aqui Vamos lá Então Qual vai ser a tensão Desse circuito? Então basicamente Você vai fazer aquele processo Inverso Tá? Esse circuito aqui Já está aberto Então essa corrente aqui Ela vai passar por esse resistor Aqui Dessa forma Qual vai ser a tensão Nesse ponto aqui Ab Então a tensão Vab aí Vai ser igual Vab Vai ser igual A 6 Vezes 12 Que vai ser igual A 48 Volts Tá? Vai ser igual A 48 Volts Então dessa forma Nós vamos ter aqui O resistência interna De 12 Teremos aqui 48 Volts E a B Tá? Na letra B Na letra B Fazendo aí a mesma Analogia Nós teremos aí A resistência interna De 5,6 K Ohms Nós teremos aqui A tensão De 18 Mili Vezes 5,6 K Que vai dar 18 Vezes 5,6 Que vai dar 100 Vezes 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 Tá certo? 100 Vezes Agora vamos ver Duas questões Sobre método Das malhas Tá? Ou Método Das correntes De malhas Tá certo? Que é um outro método Que eu trouxe pra vocês No qual nós Estabelecemos Correntes De malhas E calculamos Essas correntes Através Da lei de Kirchhofer Que todos já devem conhecer A essa altura Da disciplina Então vamos lá Então eu tenho aqui Esse circuito Tá? Na questão 20 Nós temos aqui Esse circuito Aqui Circuito da figura 8.11 Tá certo? Circuito E Ele quer que calcule O seguinte Calcule As correntes Através de cada resistor Tá? Através do Desanométrico Das correntes de malha Depois Depois com essas correntes Calcule A tensão VA Ou seja A tensão Nesse ponto Aqui Ou seja A tensão Nesse ponto VA Continuando Eu já estabeleci Aqui duas correntes De malha Tá? Em um e dois Ambas em sentidos horários Tá certo? Coloquei a polaridade Dos resistores Que nós temos que colocar Lembrando Nesse resistor De oito Passam duas correntes De malha Tá? Então você tem Duas polaridades Pra ele Certo? Agora eu vou aplicar A lei de Kirchhofer Tá? Então eu vou aplicar A lei de Kirchhofer Nessa primeira malha Aqui do I1 Tá? Que eu vou chamar De malha 1 É Nós teremos aí Indo em sentido horário Nós teremos aí Menos 4 volts Né? Mais 4 Vezes I1 Mais 8 Vezes I1 Menos I2 Isso tudo Igual a zero Então nós teremos aí Menos 4 Mais 4 I1 Mais 8 I1 Menos 8 I2 Igual A zero Nós teremos aí 4 I1 Mais 8 I1 Que vai ter 12 I1 Menos 8 I2 É igual É Esse 4 Tá negativo Vai pro outro lado Positivo Dá pra fazer alguma coisa aí Pra simplificar isso Eu acho que dá, hein? Dá pra gente Dividir tudo por 4, né? É Dá pra dividir tudo por 4, tá? Vai ficar 3 I1 Menos 8 I2 Menos É Igual a 1, né? Ou não Então Vamos fazer o seguinte Vou deixar dessa forma Vou deixar dessa forma Depois a gente vê O que a gente faz Mas se quiser Ele pode dividir Aí, tá? É Então vamos lá Pro 2 Vou chamar de 2 Essa parte aí Do I2 Tá certo? Essa parte do I2 Nessa parte do I2 Nós temos aí O mais 8 Que multiplica Agora é o contrário, hein, pessoal? 2 de 2 Menos I1 O mais 2 O mais 2 I2, né? Que é ser resistor de 2 Mais 6 Igual a Zero Certo? Então nós vamos agora É Ajeitar essa equação algébrica Pra ela ficar parecida com a primeira No mesmo formato Pra gente poder montar O sistema, né? Então é aquela regrinha Que a gente já viu, tá? É aquela regrinha que a gente já viu Que não vai mudar nada Não vai mudar nada Então observe Então nós teremos aí, ó 8 e 2 Menos 8 e 1 Mais 2 e 2 Igual a menos 6 Então nós teremos 10 e 2 Menos 8 e 1 Igual a menos 6, né? Organizando aí Nós teremos Menos 8 e 1 Mais 10 e 2 Né? Tô organizando O que eu digo É botar o I1 na frente E o I2 depois, né? Igual a menos 6 Então vamos jogar lá Pro outro lado Agora Essas duas equações, tá? Então vamos montar aqui O sistema, né? Com a 1 e com a 2 agora Então eu tenho 12 e 1 Tá? Menos 8 E 2 Igual a 4 E aqui eu tenho Menos 8 E 1 Mais 10 E 2 Igual a Menos 6, tá? Então agora Nossa missão é resolver Esse sistema Resolver esse sistema Então agora Aí é com vocês, né? Já ensinei vários métodos Pra vocês resolverem o sistema Tá? É... Eu costumo usar sempre Aquele site Que eu já mostrei pra vocês Tá certo? Que é o matrixcalc.org No qual eu boto esses valores Tá? No qual eu boto esses valores E obtenho a equação Lembrando que É... Responsabilidade de vocês, né? Aprender essa parte Tá certo? Porque Essa parte aí Ela é uma parte Como eu já falei Matemática, né? É... Eu me dispus a A ensinar pra vocês Visto que muitas pessoas Estão muito tempo sem estudar Mas eu acho que Nesse tempo Vocês já deviam ter procurado Como fazer Esse... Esse circuito, né? Então coloco... É... Botando aí Pra responder Esse... Esse... Deixa eu ver se tá certinho aqui Eu botei aqui Eu usei o site aqui Pra fazer, tá? Então 12 menos 8 4 Menos 8 10 E menos 6 Então a solução disso aí Nós temos o seguinte, ó O I1 Igual A Desculpa O I1 Igual A menos 0,143 amperes E o I2 Igual A menos 0,714 Amperes Tá certo? Amperes Lembrando que Também eu vou permitir Que vocês usem, né? Quem quiser usar o site Pra resolver, tá? Mas é aconselhável Que vocês estudem aí Algum método Pra resolver Esses sistemas De equações lineares Pelo menos Até a terceira ordem, tá? Pessoal Então Nós já temos I1 I2 Então vamos O que que tá faltando aqui? Tá faltando I3, tá? Tá faltando I3 Tá faltando I3 Lembrando que I1 É I2 Que é o I3 Que é o I3, pessoal Então Vou apagar aqui Pra gente poder Nomear Botar direitinho Aqui as correntes Pra fechar essa questão Tá? Pra fechar essa questão Então eu vou colocar aqui Uma outra cor Aqui Pra não confundir Então observe, né? A gente estipulou I1 nesse sentido Tá? Porém vimos que Deu negativo Ou seja Ele não é nesse sentido Tá? Ele é no outro Então ou seja Aqui tu tem I1 Tu tem 0,143 amperes O I2 Nós estipulamos Também nesse sentido Porém Deu negativo Logo Ele também É ao contrário Ou seja Aqui nós temos 0,714 amperes Né? Então Tem 0,7 aqui Pra cá Vem 0,143 Eu vou chamar Esse aqui de I3 Tá? Que é a corrente Que ele quer Na letra A Ele quer o que, pessoal? Ele quer As correntes Que passam em cima De cada resistor Resistor de 4 Então ele passa 0,143 Do de 2 Passa 0,714 E do de 8 Que eu chamei De 3 Passa quanto? Então a gente pode usar Aí, ó I3 Né? I3 Mais 0,143 É igual a 0,714 Né? O I3 Quanto que vai dar O I3? 0,714 Menos 0,148 Vai dar 0,566 Amperes Tá certo? Então aqui nós temos Aqui Ok? 0,566 Amperes Então nós já temos aí A solução Das 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 equações, né? Das equações, certo? É Dessa forma Dessa forma Dessa forma A letra B Ele vai querer o que? Ele quer o VA, né? Como vamos obter o VA? Então o VA só é multiplicar o 8 Por 0,566 Tensão É igual a Resistência Vezes a corrente elétrica V É igual a R Vezes I Né? Lei de Ohm Essa lei aqui Essa lei é o fundamento De toda a eletricidade, tá? Se você ainda não compreendeu Essa lei Estude bastante Ela Porque Ela além de ser simples Ela é o fundamento De toda a eletricidade Então o VA Ele é igual 8 É Então vamos lá 8 vezes 8 4, 4 4,528 Volts Tá? 4,528 Volts Tá certo? 4,528 Volts Né? Então aqui A gente fechou Essa questão Tá? Eu vou deixar Essa outra É Bom Só essa daqui Já dá pra vocês verem Esse método das malhas Né? Fiz mais um exercício Zinho Ainda tem aquela Na aula Né? Que eu fiz Outros Certo? Então esse é sempre o método Tá? Primeiro É Estipular aí As correntes de malha Tá? Depois Colocar As polaridades Certo? Polaridades Colocar as polaridades Certinho Tá? Tá certo? Depois Aplicar A lei de Kirchhoff Tá? E depois resolver As equações Lineares Tá certo? Depois a gente faz A análise do circuito Pra botar As tensões Em cada As correntes Em cada resistor Dessa forma Dessa forma Nós obtemos aí A tensão Desejada Tá certo? A tensão desejada Vamos lá Agora com Método Dos nós Nós temos aqui Esse circuito Da figura 1.24 Tá? Então eu peguei Aqui a questão 51 Pra fazer Tá certo? E nós vamos fazer O seguinte Nessa figura Aqui Nós vamos Determinar As tensões Notais Tá? E vamos calcular A tensão Através de cada Fonte de corrente Tá certo? Através de cada Fonte de corrente Então se nós Obserramos aqui Qual que é A primeira regra A primeira regra É adotar o nó De referência Né? Então esse aqui É o nó De referência Tá certo? Que eu vou chamar De zero volts Tá? Que é o nosso próprio Terra Né? GND Certo? GND Nosso terra Eletrônico Tá? Nosso terra Eletrônico É... Então depois aí Nós temos que estabelecer Outros nós Então se você Nós só temos Esse nó Aqui Que eu vou chamar De nó 1 E esse aqui Que eu vou chamar De nó 2 Né? Por que nós Só temos 2? Porque esse daqui É o mesmo São o mesmo nó Esse aqui É o mesmo nó E esse aqui Também é o mesmo nó Tá? Então esse aqui É o mesmo nó E o de baixo Todos são iguais A referência Né? Pessoal Que é o GND Tá? Lembrando Quando você tem O curto O nó Eles são equivalentes É o mesmo nó Né? Resumindo Aqui seria 2 Né? Aqui seria 1 Aqui seria 0 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 Tá? Então Essa Esse daqui É o nosso Padronização Tá certo? Padronização É Agora nós vamos aplicar Calcular Estabelecer as correntes Aí, né? Então observe Nós temos aqui 2 correntes Para baixo Tá? 2 correntes Para baixo Então eu vou imaginar Aqui um sentido Para a corrente Posso imaginar O sentido errado Não tem problema Tá? Não tem problema Vou falar Que esse aqui Ó Esse aqui É o meu I1 Vou chamar Esse aqui De I2 Tá? E aqui Eu vou chamar De I3 Beleza? I3 O I1 O I1 Ele vai ser Igual O I1 Ele vai ser Igual A0 Menos V1 Dividido Por 2 Agora É Não sei se vocês Têm aqui Alguma dúvida De porque eu botei 0 menos V1 Então vamos lá Primeiro você vai pegar O sentido da corrente Que você estabeleceu Tá certo? Então se você Estabeleceu aqui Você estabeleceu aqui Você vai ter O A tensão que você vai usar Aqui vai ser a tensão daqui Pra Cá Tá? Ou seja Aqui É 0 E aqui é V1 Né? V1 Tá certo? V1 Porque você estabeleceu Esse sentido Se você tivesse estabelecido O outro sentido Você usaria V1 Menos 0 Tá ok pessoal? Então é assim que você vai estabelecer O sentido Tá? O sentido Então Esse I1 aí Ele vai ser igual a Menos V1 Dividido por 2 O I3 O I3 Ele vai ser igual Ao V1 Lembrando Olha o sentido do I3 Sai do 1 pro 2 Então V1 Menos V2 Dividido por 8 Tá certo? E o I2 O I2 Ele vai ser igual a 0 Menos V2 Sai do 0 Né? Ele sai do 0 Pro V Do I Certo? Dividido por 4 Tá? Agora eu vou usar A soma das correntes Em cada nó Então vamos lá No nó 1 No nó 1 Eu tenho aqui o seguinte Que o I1 Ele é igual Ao 5 Ao 5 Tá vendo? 5 5 amperes Mais o I3 Mais o I3 O I1 Nós sabemos que ele é Menos V1 Sobre 2 Ele vai ser igual A 5 Mais O I3 Que é V1 Menos V2 Sobre 8 V1 Menos V2 Sobre 8 Agora nós temos O I3 Eu vou multiplicar Tudo por um número Que vai simplificar Esse 12 e esse 8 De baixo Então esse número Vai ser o próprio 8 Né? Então você vai ter que Achar esse número Aí Tá? Então lembrando que isso aqui Já é obrigação sua Saber, né? Essa parte matemática básica Essa forma aí Que desse tempo todo Aí dá pra vocês Terem estudado bastante Então eu multipliquei por 8 Porque esse 8 é chamado De mínimo Múltiplo Com Múmum Tá? Mínimo Múltiplo Comum Então Olha quando eu faço isso O que que acontece? Eu posso dividir agora Aqui o 8 Pelo 2, né? Eu vou ter o que? 4 Vezes Menos V1 Aqui eu vou ter 40 E aqui eu posso dividir o 8 Pelo 8 Posso dividir o 8 Pelo 8 Né? Dividindo aí o 8 Pelo 8 Eu tenho o que? 1 Ou seja Eu vou ter O V1 Menos O V2 Então eu tenho aqui Menos 4 V1 Vou passar esse V E esse V2 Pra cá, né? Eu vou ter aqui Menos V1 Tá positivo Tá positivo Vem pra cá Negativo E aqui eu vou ter Mais V2 Porque ele tá negativo Quando eu vou pro outro lado Ele fica Positivo Então eu vou ter Menos 5 V1 Mais V2 Igual a 40 Eu vou chamar isso aqui De equação 1, tá pessoal? Equação 1 Pra achar a equação 2 Agora eu vou olhar o nó 2 O nó 2 O nó 2 No nó 2 No nó 2 A gente vai ter o seguinte Observem É Eu vou ter Entrando no nó 2 Eu vou ter o I3 E o I2 E saindo eu vou ter o quê? 3 amperes I3 nós já calculamos Que é V1 Menos V2 Dividido por 8 O I2 Nós já calculamos também, né? O I2 é igual a Menos V2 Dividido por 4 Isso aqui é igual a 3, tá? Então eu vou multiplicar tudo pelo MMC Que novamente é quanto? 8 Eu vou multiplicar tudo por 8 Tá certo? E multiplicando tudo por 8 Eu vou obter a equação 2 Tá? Vou obter a equação A equação 2 Que eu já vou colocar aqui V1 Aí como exercício vocês podem fazer Mas eu vou colocar direto aqui, tá? Eu vou ter V1 Menos 3 V2 Igual a 24 Isso aqui vai ser minha equação 2 Tá certo? Minha equação 2 Minha equação 2 Próximo passo qual é, pessoal? É resolver a equação Próximo passo é resolver a equação, tá? Próximo passo é resolver a equação Resolver, na verdade, o sistema linear que se formou O sistema linear que foi formado Aí vocês têm vários métodos pra resolver, né? Vocês têm vários métodos Eu já ensinei vocês a usar a matrixcalc.org Também já ensinei o método da adição O método da substituição E o método de crame, né? No qual nós montamos as matrizes e resolvemos os determinantes Para calcular As tensões, tá? Eu vou logo... Eu usei aqui o site já pra fazer isso aqui mais rápido, tá? Pra não perder tempo E eu vou colocar as respostas aqui, tá? Vou colocar as respostas Então, vamos lá As respostas Nas respostas eu tenho Que o V1 O V1 Ele dá 10... Menos... Menos 10,286 volts E o V2 Ele dá Menos 11,429 volts Tá certo? Então essa daqui é a resposta das tensões nodais, tá? Vamos ver agora As correntes Como que elas vão ficar Como que elas vão ficar Se deu negativo O que significa se deu negativo? Significa que A corrente que a gente estabeleceu Ela tá em sentido contrário Tá? Tá em sentido contrário Vamos ver, por exemplo, aqui O I1 O I1 Deixa eu copiar aqui O I1 Por exemplo, o I1 Aí Nós teremos aí Menos V1 Sobre 2, né? Na verdade Ela já deu negativo aqui Significa que ele vai dar certinho O I1 Ele vai ser igual a Menos Menos 10,286 Dividido por 2 Que ele vai ser igual a 5 Mais 5,143 amperes Tá certo? O I3 Vai ser igual a menos 11,429 429 Menos Menos Ops Pequeno erro Menos 10,286 Menos Menos É 11,429 Tudo isso dividido pelo resistor R3 Que é 8 Menos com menos aqui Menos com menos aqui Ele vai dar Ele vai dar Mais, né? Vai dar mais Então eu vou colocar aqui o mais Tá? Deixa eu colocar aqui o mais Fazendo essa conta aí Nós teremos o que? Vamos fazer essa conta 11,429 Menos 10,286 Dividido por 8 Então o I3 também deu positivo Então tá certinho O I3 também deu positivo Então tá certinho Deu 0,142 amperes 0,142 amperes Tá? Aproximadamente 143 amperes 143 amperes E o I2 Ele deu menos V2 sobre 2, né? Que vai dar menos 11 11,143 11,429 Dividido por 4 Dá 2,8 5,7 amperes Então se vocês observarem aí No circuito Aqui entra 2,2,857 E aqui tem 0,143 Somando os dois vai dar o que? 3 amperes Aqui vem 5,143 E divide em 5 Mais 0,143 Então tá completamente correto aí O teu circuito, né? Então observe Por que que essas tensões Deram negativa? Significa que esse referencial Que a gente adotou como 0 Ele não é 0, né? Ele tem um valor Fixo Lá Que nós Não nos interessa saber, né? Até porque Nós com esse circuito Já estabelecemos a corrente No final do intuito Sempre é estipular As correntes Tá certo? Mas se você quiser saber Aí um valor mais exato Você pode Fazer aqui Chamar ele de VO Tá? Não estipular 0 E fazer um circuito Um sistema de equações Com 3 E cógnitas Calcular esse valor aí Certinho, tá bom? Mas esse método Resultando isso aí Como 0 Vai dar certinho Vai dar esse valor Que tá aqui, tá? E se vocês olharem A resposta no livro Vocês vão ver Que ela tá corretinha Então dessa forma aqui É Eu vou fazer essa questão Então Lá na aula Já fiz outras, né? É Agora eu vou fazer aqui Uma questão de circuito Em ponte Tá? Circuito em ponte Então considerando O circuito em ponte São 8.11, né? Circuito em ponte Escreva as equações De malha Usando a abordagem Padronizada, tá? Então qual que é A abordagem padronizada, pessoal? É a abordagem Das correntes de malha, né? Então A gente tem aqui, ó O I1 Tinha aqui, ó O I2 E aqui o I3, tá? O I3 É Eu vou Eu vou Lembrando Eu sempre utilizo O sentido Horário, tá? I1 I2 E o I3 E o I3, tá? O I1 O I2 E o I3 Então sempre Sentindo o utilizador Para não errar Na hora de fazer As contas, né? Então aí Nós temos que botar o quê? Nós temos que botar aí As polaridades, né? Então vamos lá Vou colocar aqui 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 Não está dando nem espaço Para Deixa eu ajeitar aqui Botar aqui agora O I2 O I1 E o I3 Agora eu vou colocar As polaridades, tá? Para o I3 Aqui Agora vai ser Espera aí Não, vou fazer o seguinte Eu vou colocar aqui De outra cor Tá? Porque senão Vai ficar muito complicado Agora eu vou colocar As polaridades, né? Então para o I1 Então vou ter aqui Mais, menos Mais, menos Mais, menos Então eu botei de azul Para vocês não errarem aí, tá? Para o I2 Eu vou ter aqui Mais, menos Mais, menos Mais, menos Sentido horário E para o I3 Eu vou ter aqui Mais, menos Mais, menos Mais, menos Sentido horário Então basicamente Vocês vão utilizar isso aí Para escrever as equações De I1 I2 I3 Tá certo? Não tem mistério nenhum Tá? Não tem mistério nenhum Vocês vão ver aqui Que é bastante simples Tá certo? Que é bastante simples Teremos aí É No primeiro No trecho de I1 Nós teremos aí Nós teremos aí O menos 12 Certo? Sentido horário Eu sempre uso Sentido horário Para não ter erro Tá? Para eu não errar Porque é muito fácil De errar Nessas questões 1 Mais, mais 2 Que multiplica I1 Menos I2 Mais 10 Que multiplica I1 Menos I3 Igual a 0 Então eu vou ter Menos Menos Não, na verdade Eu vou ter 8 e 1 Não, eu vou ter 6 Mais 2 Mais 10 Eu vou ter 18 e 1 Menos 2 e 2 Menos 10 e 3 Igual a Se 12 Está negativo Vem para cá Positivo Então essa aqui É a minha primeira equação Tá? Minha primeira Equação Bora ver aqui Na segunda malha Aqui é onde está o I2 Eu vou ter aqui Eu vou ter aqui Mais 2 Que multiplica I2 Menos I1 Mais 5 I2 Mais 5 Né? Então esse 5 e 2 É esse aqui, tá? E agora esse daqui 5 5 I2 Menos I3 Então esse resistor Se vocês observarem Passa tanto o I2 Como o I3, né? Igual a Zero Fazendo essa conta aí Nós teremos o que? Teremos 2 de 2 Deixa eu verinho Mais 5 e 2 Mais 5 e 2 Menos 5 I3 3 igual a 0 Reajustando aí Nós teremos Menos 2 e 1 Menos 2 e 1 Mais 12 e 2 Né? 2, 5 Menos 5 e 3 3 igual a 0 Essa aqui é a minha equação 2, tá? Pessoal, essa aqui é a minha equação 2 Essa aqui é a minha equação 2, tá? Aqui é a minha equação 2, tá certo? Minha equação 2 Agora eu vou fazer a minha equação 3 Minha equação 3 Aqui onde está o I3 A corrente de malha I3 Então nós teremos aí 10 que multiplica I3 Que é o resistor de 10 I3 Menos I1 Mais 5 Esse resistor R5 5 5 vezes I3 Menos I2 Mais R4 Que é 20 Vezes Vezes Deixa eu Botar um pouquinho Pro lado aqui Vezes O I3 Igual a 0 Então eu vou ter 10 e 3 Menos 10 e 1 Mais 5 e 3 Menos 5 e 2 Mais 20 e 3 Igual a 0 Fazendo a continha aí Eu vou ter 35 e 3 Né? Esse Esse E esse Menos 10 e 1 Menos 5 e 2 Igual a 0 Fazendo a arrumação aí Correta Nós teremos 10 e 1 Menos 10 e 1 Menos 5 e 2 Mais 35 e 3 Igual a 0 Então essa aqui vai ser nossa equação 3 E com isso nós concluímos as três equações Como resolvê-las aí fica a critério de vocês, né? Metódica de câmbio, metódica de adição Eu vou utilizar lá o matrixcalco.org Tá certo? Aí ele quer que determine a corrente R5 Então vai ser É só jogar lá na Fazer Resolver Esse sistema de equações, tá? Resolver esse sistema de equações Pra obter A corrente em cima de R5, tá? Qual vai ser a corrente em cima de R5? Vai ser O I3 Menos o I2 Tá certo? Se der positivo, ok Se der negativo Ao contrário Tanto faz, tá? No sentido que você já entendeu Essa parte aí do negativo e do positivo Então você vai jogar lá no sistema Vai resolver esse sistema Vai terminar a corrente R5, né? E você vai dizer se a ponte está balanceada Quando que a ponte está balanceada? Se a corrente em cima de R5 for 0 A ponte vai estar balanceada, tá? Então a ponte vai estar balanceada Se a corrente em cima de R5 for 0 Então se I R5 Vou chamar de I R5 For 0 Então ele vai estar Balanceado, tá certo? Vai estar balanceado A equação 8.2 Foi satisfeita Eu não sei que equação é essa Então vocês podem pular essa parte aí Eu vou procurar no livro e responder, tá certo? Então provavelmente é a equação de balanceamento A equação 8.2 é a equação de balanceamento Se for a equação de balanceamento Vocês vão ver que ela não foi satisfeita, né? Porque pra ser 0 ali Tu tem que ter aqui, ó A multiplicação desses dois Igual a multiplicação desses dois, né? Ou seja, 2 vezes 20 É da diferente de 5 vezes 10, né? Então por aqui eu já posso ver Que essa ponte não está balanceada, tá? Então ela não está Não está balanceada Mas a partir da letra B você vai saber isso Calculando A corrente Calculando a corrente Tá certo? Então bora ver Vou jogar aqui num site aqui pra fazer Vou pegar aqui Primeira 18 18 Menos 2 Menos 10 Igual a 12 Vou colocar a segunda Menos 2 Mais 12 Menos 5 Vou colocar a terceira Menos 10 Menos 5 Menos 5 E 35 Então tá aí, pessoal É O I1 Deu 0,851 amperes O I2 Deu 0,259 amperes E o I3 Deu 0,28 amperes Se a gente olhar lá Aqui no R5 A gente vai ter no R5 A gente vai ter aqui Nesse sentido Deu positivo Então tá certo O 0,259 amperes E nesse outro sentido O 0,28 amperes Então você já sabe muito bem Como calcular a corrente real Que passa por R3 Só diminui uma da outra Então você diminui Sempre maior pela menor Já com sentido correto Que você vai calcular A corrente correta Então aqui vou ter 0,28 Menos 0,259 Isso aqui vai dar 0,021 amperes Nesse sentido Ou seja O circuito não está balanceado Deu diferente de 0 Se tivesse dado igual a 0 Estava balanceado